Olá pessoal, olá pessoal, vamos para mais uma resolução de uma das 44 questões de matemática do Enem. Até agora já foram resolvidas por mim quatro questões, agora eu tô com a questão de número 37 da prova verde. Essa questão é bastante interessante, apesar dela ter muitas informações aqui, sabe, quem olha assim e diz, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Mas é muito fácil essa questão, ela é um pouquinho trabalhosa porque você vai precisar fazer alguns cálculos de multiplicação, de potência, de número, mas nada que não seja possível de fazer no lápis, né? Já que não pode usar a calculadora no concurso. Essa questão ela tem como conteúdo principal setor circular, ok pessoal? Então vamos lá para o Flipchap que eu vou explicar mais detalhadamente. a dizer o que é o setor circular e como que vamos resolver essa questão para vocês. Eu me chamo professor Tassino Medrado e estou aqui para ajudá-los a resolver as questões do Enem em 2024. E vamos que vamos! Olá pessoal, estamos aqui de volta para resolver mais uma questão, dessa vez a questão 137 da prova verde do Enem. Com essa questão já é a quinta que eu resolvi, das 44 que eu prometi que vou resolver. Então nós estamos aí faltando aí uma boa quantidade de questões para serem resolvidas, 39 questões. E essa questão é muito interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos a questão, e para vocês terem uma ideia, essa é a questão, tá? E a questão é muito, ela é uma questão simples, é uma questão fácil, né? O problema é que vocês, o aluno, deve ter memorizado e estudado o que seria um setor circular, ok? A explicação muito simples do setor circular é o seguinte, a gente tem uma pizza, né? Uma pizza é um círculo, tá? Quando você tira uma fatia daquela pizza para comer, aquela parte da fatia que você pegou para comer é um setor circular daquela pizza toda, tá? Então o setor circular é um pedaço da pizza, beleza? Bom, o que que acontece? Aquele pedaço da pizza que você está comendo, ele tem uma área, né? Tem uma área. E como é que eu calculo a área dessa pizza ou a área desse setor circular? Ora, se o círculo todo, ele mede 360 graus, tá? Para eu saber a área do setor circular, eu vou dividir o ângulo formado por essa fatia aqui, ó, pelo 360, tá? E vou multiplicar pela área do círculo todo, a área do círculo todo, que é πr². A área do círculo é πr². Então você precisava memorizar a fórmula do setor circular, que é α sobre 360 graus vezes πr². O que que o problema nos dá? O que que diz o problema? O problema diz que um proprietário de um imóvel, ele deseja adquirir um sensor de presença para proteger o seu imóvel, tá? E o sensor deve detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região, aqui, ó, numa determinada região, tá certo aqui, ó, de abrangência. Vale compreender que esse ângulo α, tá? Ele representa o quê? O que é esse ângulo α? Esse ângulo α, ele é exatamente essa área toda de visão, esse campo de visão todo aqui, ó, que é essa abertura desse ângulo aqui. Então um ângulo é a medida da abertura, tá? Da abertura, tá certo? Do campo de visão. Isso é uma explicação bem básica. Então, veja só. Você tinha uma te dá, o que que você teria que fazer? Lógico que você vai trabalhando um pouquinho, porque ele vai exigir que você faça uns cálculos na mão. Lamentavelmente você não pode usar calculadora. Então ele dá aqui, quais são os dados dele? Ele diz assim, que o primeiro tipo de sensor tem um ângulo de 15 graus e um raio de 20 centímetros. O segundo tipo tem um ângulo de 30 e um raio de 22 centímetros. O outro tem 40 e um raio de 12 centímetros. E o outro tem 60 e um raio de 16 centímetros. E o outro tem 90 e um raio de 10 centímetros, tá? Desculpa, centímetro não, pessoal. Méticos, tá? Esse aqui não é centímetro não. Desculpa aí, é metro. Metro, tá certo? Então apaga tudo que eu falei. Enquanto você, onde eu falei centímetro, entenda metro para o raio. Ok, pessoal? Não é centímetro. Então vamos lá. Foi aqui um equívoco meu. Então ele dá todos esses dados aqui e ele diz, o que ele pede? Ele quer, desses cinco sensores aqui, qual atinge uma área no mínimo de 70 metros quadrados, maior ou igual a 70 metros quadrados, mas ele tem aqui um fator que ele leva em consideração que é o custo, tá? Para cada grau aumentado aqui, cada ângulo aumentado aqui, aumenta o custo do sensor. Então ele quer um que cubra 70 metros quadrados, mas que seja em conta, beleza? Então como é que você vai fazer? Não tem outra forma de você fazer que não seja assim. Você vai ter que calcular para cada tipo, tá? A área da seção, da área da seção do sensor. Tá bom? Aqui, ó. Então como é que você vai fazer? Você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. Vou dar um exemplo no primeiro. O sensor 1 tem 15 graus, dividido por 360, vezes 3, ele considerou o raio para fim de cálculo, tá? 3, porque o raio é 3,14. Então se ele botasse o 3,14, ia ter mais cálculo decimais e ia complicar mais para vocês, né? Então, é, vezes o raio ao quadrado. Então, calculando isso aqui, essa primeira, o sensor, ele cobriria uma área de 50 metros quadrados. Tá abaixo do que ele tá querendo. Então isso aqui já não é, você descarta essa. O tipo 2, 30 dividido por 360, faço o mesmo cálculo, encontrei 121 metros quadrados. Ok, ele abrange uma área muito maior, mas em compensação, em relação ao custo, não é o que o proprietário quer. Tá muito caro. O terceiro tipo, também fiz o cálculo, deu 48 metros quadrados, tá muito abaixo do 70, eu descarto também. O quarto tipo, deu 128, fazendo os cálculos aqui. É muito bom, abrange, mas é muito caro, tá fora do propósito. E o quinto, deu 72 metros quadrados, que tá dentro do que ele quer, né? No mínimo 70, e a um custo acessível pra ele. Então a resposta é o tipo 5, letra E, da prova verde do... Da prova de matemática do Enem. Então essa questão, ela é muito simples, ela não tem muita coisa, ela tem alguns cálculos que você tem que fazer na mão. Potência, multiplicar, divisão, 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 isso é meio chatinho, porque isso vai dar decimais. E depois multiplicar, ok? Aqui, estou aqui mais uma vez pra resolver mais uma questão resolvida, 137. E aguardem as próximas resoluções das próximas questões. Um grande abraço a todos e uma boa sorte na sua correção. Correção.